Música Olá pessoal, no vídeo passado nós criamos o nosso layout menu, colocamos a nossa imagem de plano de fundo utilizando um objeto de tipo Tila de Background e hoje pessoal nós vamos fazer o que? Nós vamos inserir o botão Start na nossa tela inicial, ok? Como que nós vamos fazer isso pessoal? Primeiro de tudo, uma coisa que é interessante, que existe no Construct 2, é a questão de layers. O que seriam essas layers pessoal? Layers são camadas, então imaginem aqueles desenhos antigos da Walt Disney, onde você pode em cada camadinha, em cada folha transparente, vamos dizer assim, colocar um elemento do seu desenho, que você quer criar. No nosso jogo é a mesma coisa, nós podemos organizar os elementos do nosso jogo em camadas, então por exemplo, eu posso criar uma camada que vai representar as imagens de fundo, uma camada que vai representar os elementos do nosso jogo, como por exemplo o personagem e os inimigos, e uma camada que vai representar as informações de tela. Então aqui, todo layout, olha lá, no caso o menu que está selecionado, ele possui várias layers, ele pode ter várias layers. No caso, ele sempre começa com uma, e eu vou alterar o nome dessa layer pessoal. Eu vou vir aqui, o botão direito, o mouse, rename, e vou escrever background. Ground, olha lá, plano de fundo, o nosso plano de fundo da nossa layer, do nosso layout menu. E aqui eu vou criar uma outra layer pessoal, que eu vou chamar aqui, vou botar direito, rename, main, então a layer principal, onde vão estar os elementos do nosso jogo, que o usuário irá interagir no layout menu, tá? No layout menu, perdão. E aqui o que nós vamos fazer? Eu vou travar a layer background, pra quê? Eu travo aqui, olha, todos os elementos que estão inseridos no background, pessoal, eu não consigo mais trabalhar com eles. Então, isso aí garante, né, uma maior segurança no que você já fez no seu trabalho. Então, eu vou selecionar aqui a minha layer main, e vou inserir um objeto no nosso projeto. Então, eu vou clicar duas vezes, vou inserir um objeto do tipo sprite, pessoal. Os objetos do tipo sprite no Construct, eles representam o quê? Todos os elementos do nosso jogo, vamos dizer assim, como por exemplo, personagem, inimigo, um tiro. Então, o que é uma sprite, pessoal? Vocês podem pensar que são os elementos visuais que estarão presentes no jogo, onde o usuário poderá até interagir, né, de maneira direta, ou não, tá ok? E, por meio das sprites, eu posso criar animações, tá ok? Então, vou dar o nome para a minha sprite, vou chamar de button. Insert, e vou clicar na área do meu projeto, que eu quero que o botão seja inserido. Então, enquanto, pessoal, um detalhe interessante que vocês vão comparar do nosso sprite, que ele é diferente do Tilly the Background. O Tilly the Background, pessoal, lembra que eu falava que não vinha com o Set Origin habilitado, e com o Collision, tá ok? E também, ele não possui essa parte de Animation. Então, o que acontece, pessoal? Por definição, um Tilly the Background, ou, perdão, um sprite, ele permite criar várias animações, trabalhar com essas animações, tá? Por padrão, ele já vem com uma animação criada, chamada Default, né? E essa animação, ela já vem com um quadro, olha lá, Animation Frames, já inserido. Que é justamente esse quadro aqui, pessoal, que nós estamos editando no editor de imagem, tá ok? Então, o que eu vou fazer? Por enquanto, essa minha animação vai ter um quadro só, vai ser bem simples, eu poderia até criar uma animação para o meu botão, né? Mas, não vem ao caso agora. Vou abrir a imagem, e vou selecionar aqui o Button Start, pronto. Maravilha. Um recurso interessante que eu posso usar aqui do editor de imagem, é esse crop, olha. O que ele faz? Ele remove da imagem, que você selecionou, os espaços em branco. Então, vamos supor que, se por exemplo, essa imagem do meu play, ela fosse desse tamanho aqui, ó, e toda essa área fosse um espaço em branco, sem nada, quando eu apertasse o crop, ele ia apenas pegar a área referente que tem algum desenho. Tá ok? Maravilha. Então, eu já editei a minha animação, chama Default, e o quadro imagem. Olha, tanto, uma coisa interessante, pessoal, quando eu venho aqui no Animation, ó, e clico na minha animação, se vocês olharem na propriedade dela, ó, tudo aqui vai ter propriedade, pessoal. Eu tenho o que aqui do lado, ó? As características da minha animação Default, que é a velocidade, então, quanto tempo ela vai demorar, ó, quantos segundos ela vai demorar para sair de um quadro da animação para o outro, se ela vai ser repetir, né, se ela vai se repetir, vai existir um loop, né, e quantas vezes eu quero que ela repita, né? Então, vamos supor também, eu posso trabalhar com isso. No caso, nós não vamos precisar trabalhar com isso aqui agora, depois nós vamos ver mais para frente como se utiliza esses recursos, tá? Porque nós vamos ter uma sprite animada no nosso jogo. Então, aqui o que nós vamos fazer, pessoal? Eu vou pegar, deixar como padrão aqui, como só tem um quadro, e nós não vamos fazer animação nenhuma nesse quadro, então, eu vou deixar do mesmo jeito, tá ok? Vou fechar, vou posicionar o meu Play na minha tela. Agora, um item interessante para vocês repararem. Eu vou pegar aqui, ó, a minha sprite, botão Start, e vou posicioná-la na coordenada 0, 0, como eu havia feito com o meu Tiller de Background. Olha que legal. Olha onde ela veio parar, pessoal. Quando eu posicionei o Tiller de Background, ele ficou de que jeito? Ele ficou assim, ó. no nosso Layout. Por que isso, pessoal? Por padrão, o objeto Tiller de Background possui um ponto de origem. O que seria esse ponto de origem? É uma coordenada que o Construct utiliza, que o Construct utiliza para posicionar o seu objeto no seu Layout. Por padrão, este ponto de origem do Tiller de Background é sempre na parte superior esquerda do objeto. Na sprite, pessoal, eu posso definir esse meu ponto de origem e posso criar até vários pontos, né? Para serem utilizados para outros recursos. Então, como que eu faço para definir esse ponto de origem? É só vir aqui, ó, SetOriginAndImagePoint. Olha ali. O ponto de origem do meu botão Start, olha onde ele é. No centro da imagem. Então, eu posso clicar, ó, posicionar ele em outro lugar, né? Então, por exemplo, se eu colocar ele aqui no cantinho, ó, agora, se eu colocar na coordenada 0, 0, olha lá o que vai acontecer. ele já vai vir aqui para cima, ok? Mas, o que eu quero fazer, ó? Eu quero definir aqui, ó, QuickAssignMiddle, ó. Quero que ele fique no centro da imagem mesmo, ó. Ok? Então, se por um acaso eu posicionar ele na coordenada 0, ele vai ficar assim, ó. Tá? Então, esse é um recurso interessante que tem na sprite, pessoal. Eu posso definir um ponto de origem qualquer, né? E posso também criar vários pontos de origem. Então, outra coisa interessante que nós não vamos utilizar no botão, né? Ou melhor, vamos, mais ou menos, é o quê? É o setCollision. Então, às vezes, vocês vão querer criar um objeto que vai sofrer colisão com outro objeto. Então, esse objeto vai ser do tipo sprite. E, esse setCollision determina a área que o objeto vai poder interagir com os outros, ó. Onde você vai poder tratar a colisão. Então, aqui, ó. Eu vou até, só para deixar um pouquinho mais bonito, mas não vem ao caso. Nem precisaria alterar a área de colisão, ó. Eu vou fazer com que a área de colisão seja o quê? Toda essa parte que está escrita play. Olha ali. Pronto. Maravilha. Tá aqui. Então, se por um acaso outro objeto colidisse em torno desta área, ó, eu poderia tratar esta colisão. Então, maravilha, pessoal. Colocamos o nosso botão, ó, na nossa Layer Main e temos o Background. E agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos inserir aqui também o nosso projeto mais dois objetos. Olha lá. Eu vou inserir aqui um mouse. Por quê? Para eu poder interagir com os meus elementos, com o meu joguinho, né? Então, se eu olhar no meu projeto agora, ó, quais objetos eu tenho dentro dele? Ó, eu tenho um botão, eu tenho um Background e eu tenho o meu mouse. Vou colocar também aqui, pessoal, o quê? Um objeto do tipo Tout. Olha ali. Se vocês repararem aqui em cima, ele mostra o tempo que ele está demorando para inserir esse objeto no seu projeto. Tá? Por que eu inseri um objeto desse tipo, pessoal? Porque eu quero também que esse meu projeto funcione para celular, tá? Que ele seja Tout. Então, funciona em monitor Tout ou em celulares. Tá ok? E nós vamos programar isso. o que nós vamos fazer agora? Eu vou criar também no meu projeto um outro layout. Eu vou clicar aqui ADD layout. Ele está perguntando se eu quero criar apenas layout ou criar um layout com uma folha de eventos. Eu quero criar com uma folha de eventos. Eu vou chamar esse meu layout pessoal de membro. Olha lá. principal. Então, é aqui que irá acontecer tudo no meu jogo, pessoal. Tudo no meu joguinho vai acontecer aonde? No meu main. Tá ok? E eu vou alterar a folha, o nome da folha de estilo também para main. Principal. Então, se eu clicar aqui em main, meu layout main, eu vou ver que ele está utilizando qual folha de eventos? A folha de eventos main. Perfeito? Maravilha. Por padrão, olha que interessante, o tamanho da minha câmera, ele vai se manter, ó, vai ficar igual em qualquer layout, porque no meu projeto, ó, o tamanho da câmera é compartilhado com os layouts. É o mesmo, só que o layout, ele já vem com tamanho padrão, o que eu vou fazer, como eu defini que o meu layout é do mesmo tamanho da minha câmera, eu vou vir aqui no tamanho do layout, ó, e configurar para que ele seja do mesmo tamanho que a minha câmera, ok? E agora eu vou fazer o que? Eu vou salvar, vou deixar esse main aqui quietinho, vou voltar configurações do meu projeto, clicando aqui na pastinha Save E eu vou alterar uma característica do meu projeto, pessoal, que eu havia comentado no início, qual? First layout, qual é o layout padrão, pessoal, do meu projeto, que quando eu for começar o meu jogo, eu quero que seja carregado, o meu menu, pronto, então agora, quando eu for iniciar o meu jogo em um dispositivo, ou quando ele estiver pronto, qual tela que ele irá criar inicialmente, a tela menu, tá ok? E aqui eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou voltar para o meu menu, ó, e vou programar agora as ações deste meu layout, o que que eu vou fazer? Eu vou para a folha de eventos dele, ó, e eu vou adicionar um evento, ok? O que que seria esse evento, pessoal? Seria um momento que você pode programar uma ação para que aconteça no seu jogo, então, por exemplo, o que que eu vou fazer? eu vou fazer o seguinte, ó, quando o usuário pegar e utilizar o meu mouse, ó, então, vou selecionar o mouse aqui, tá? Em que momento esse evento vai acontecer? Ó, quando eu clicar, ó, on clique, tá? Quando eu clicar com o meu mouse, ó, ou melhor, quando eu clicar, on object clicked, ó, quando eu clicar em um objeto. Ah, com qual botão eu quero clicar nesse objeto? O botão esquerdo do mouse, ó, tá? Tipo do clique, simples ou duplo? Simples. E qual objeto? Meu botão. Então, quando eu clicar com o botão esquerdo do meu mouse, no meu objeto botão start, eu vou executar uma ou mais ações, ó, que vão estar aqui na frente, ok? qual ação? Ó, eu quero que o meu sistema, pessoal, quero que o meu sistema aqui do construct faça o que? Start, melhor, vou escrever aqui layout para aparecer as opções, ó, go to layout, vá para um layout. Então, qual layout? Eu posso escolher aqui, ó, o layout que eu quero que ele vá, para o layout main. Pronto. Vou dar um start aqui, ó, primeiro eu vou no layout que eu quero iniciar para teste, tá? E clico no botão run. Olha ali que legal, ele vai mostrar o meu projeto, quando eu clicar no botão start, ele já fez o que? Ele foi para a minha página main. Entenderam, pessoal? olha que interessante, maravilha. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos implementar aqui, pessoal, a nossa página main, o nosso, vamos dizer assim, layout, onde vai acontecer todas as ações do nosso jogo. então, esse vídeo serviu para que? Mostrar como criar o botão play do nosso joguinho, né? E como implementar a ação que direciona para qual página para a página main. Além disso, pessoal, antes de nós finalizarmos, eu vou colocar um outro evento, qual evento? eu vou adicionar um evento, quando eu clicar, olha lá, onTouted objeto, quando eu clicar no objeto, qual objeto? O meu botão. Eu vou fazer o que? A mesma coisa, eu vou adicionar uma ação onde o meu sistema vai me direcionar para um layout. Além dessa função go to layout, pessoal, eu tenho a função go to layout, by name, que é a mesma coisa. Qual que é a diferença? Ao invés de eu selecionar o layout que eu quero que ele vá, eu posso escrever aqui o nome do layout. Main. Então, eu tenho que escrever o nome correto, pessoal. Toda vez que vocês querem, forem trabalhar com o texto dentro do Construct, esse texto tem que estar entre aspas duplas. Para o Construct reconhecer que isso aqui é uma constante literal. Na informação, nós falamos que um texto, quando nós definimos um texto, ela é uma constante literal. Então, olha lá, main, igual o nome do meu layout. Pronto. As duas ações fazem a mesma coisa, só que uma é executada quando eu clico com o mouse no botão e a outra quando eu clico com o tout. Então, nós já estamos programando o nosso joguinho para funcionar também, olha ali, pessoal, em celular. A ideia depois é exportar isso aqui para funcionar em um celular. Ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. No próximo vídeo, nós vamos implementar, ou melhor, começar a implementar, o main, a tela do nosso jogo principal. Um grande abraço a todos e até o próximo encontro. Tchau. Tchau. Tchau.